A paz Rio de Janeiro, a paz Norte Fluminense, que Deus abençoe a todos, que onde chegam agora as nossas imagens, que chegue também a bênção de Deus, a luz de Deus aí para a sua vida, para iluminar os seus caminhos. E falar em iluminar os caminhos, no Salmo 119, o rei Davi, o salmista Davi, ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andar no escuro é difícil, fazer as coisas, realizar obras no escuro, piorou, praticamente impossível. É por esse motivo que muitas coisas têm sido difíceis, sabe, na vida de muitas pessoas, porque elas têm feito no escuro, têm andado no escuro, com isso têm tropeçado, têm caído, têm se machucado, e simplesmente têm colocado tudo a perder, porque no escuro estão dificultando, nenhuma obra é realizada. Se você tentar fazer alguma coisa no escuro, vai dar errado, aquilo que você tiver na mão com certeza vai cair. Pode ser até que você consiga, mas você vai demorar muito tempo para fazer algo que você, se estivesse fazendo no claro, você iria fazer rápido. E nós estamos aqui para trazer a luz de Deus para a sua vida, para mostrar para você que a solução está perto. E falar em solução perto, se você estiver procurando uma coisa, estiver no escuro, ela pode estar perto de você e você não encontrar. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Através da direção de Deus, Deus vai iluminar os seus caminhos. Prepare um copo com água, porque no final do programa nós estaremos intercedendo a Deus em seu favor. Nós vamos agora acompanhar milagres. O que tem acontecido na Igreja Mundial do Poder de Deus. As pessoas que estavam vivendo na escuridão, que não conseguiam achar uma saída, no escuro é difícil, não conseguiam nem achar, nem conseguiam achar apenas uma saída. Não enxergavam, nem que havia sequer uma saída. Um dia assistiram o programa, como você está assistindo agora, viram testemunhos como você vai ver agora. Ou de repente alguém falou para ela, do agir de Deus, nesse ministério. E ela chegou até nós e o milagre aconteceu. E hoje ela está iluminada, ela está na luz. Ela consegue ver as coisas com clareza. Acompanhe os testemunhos e veja se isso clareia a sua mente e faz você enxergar as coisas de forma diferente. E enxergar que tudo é possível, aquele que crê. E o problema, os problemas, doenças, ainda que não haja cura para a medicina. Que você venha conseguir enxergar que para a fé tudo tem jeito, como essas pessoas enxergaram. Daqui a pouco, voltamos. O poder, ele é exclusivo de Jesus Cristo. É me dado todo o poder no céu e na terra. Igreja, esse é o Deus do Evangelho. Igreja que faz isso, o Deus da Bíblia. Se você quer ser contagiado com esse poder, una-se a ele. Qual o seu nome, irmão? Ademir Olimpio de Jesus. Qual o seu nome? Ademir Olimpio de Jesus. Ademir? Isso. Ademir, você veio de onde, irmão? Eu vim da Bahia também. Bahia também? É, mas eu já estou aqui há um tempo já, né? Eu moro aqui já em São Paulo. Ah, você mora aqui. Qual é o bairro, qual é a cidade aqui que você mora? Hoje eu moro no Cocaia. Cocaia? É. E Ademir, você já tem sido abençoado nessa obra, querido? Bastante. É muito milagre, pessoal. É? Qual é a vitória que você já recebeu? É, eu dos 20 aos 28 anos de idade usei droga, sabe? Era viciado em bebida e isso e aquilo e não conseguia nada na vida. Era só, era um passo pra frente e cinco pra trás. Durante quanto tempo era nessa situação? Dos 20 aos 28 anos foi desse jeito. Oito anos, um passo pra frente... E um cinco pra trás. Um cinco pra trás e olha lá se não foi baixo. Era. É ou não é verdade? Era. Era essa situação nos oito anos de vida e antes você com certeza ter conhecido esse Jesus, né? E aí eu comecei... Chegou uns 28 anos de idade, eu tava derrotado e teve um dia que eu deparei chorando em frente de televisão e o senhor tava pregando, né? Ah. E aí eu comecei a buscar e aí eu conheci a obra, comecei pra igreja e eu falava a verdade, lá pra cá minha vida parece degrau, já subindo, 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 subindo. Você começou a assistir o programa, ouviu uma pregação, acreditou naquela pregação, naquela palavra e aí você se lançou aos braços do Senhor Jesus. Eu me lancei. Depois que se lançou aos braços de Jesus, como é que tá a tua vida hoje, querido? Só subindo, degrau, subindo, 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 subindo. Eu trabalhava com carro de rua, eu era mecânico de rua, né? Trabalhava com carro de rua. Aí eu pedia pra Deus uma porta de emprego melhor. Aí ele abriu uma porta de emprego pra mim lá em Curitiba. Aí eu... Hoje eu trabalho com carro de corrida, né? Trabalho na Estocar. Ah, é? É, trabalho numa equipe da Estocar. Que bênção. E era assim, e tipo assim, antes eu procurava emprego, hoje graças a Deus. Hoje quando eu tô pra sair de rua, eu tenho gente que me liga e fala, ô, vim pra casa. Rapaz, que bênção. Antes você trabalhava na rua, não tinha nenhuma oficina sua. Não. É isso mesmo? Trabalhava lá fazendo bico, né? Trabalhava furto e furto, né? Chamava ali, fazia. Mas não era uma coisa constante. Não. E hoje você é um mecânico profissional, trabalha registrado na Estocar. É isso mesmo? É isso mesmo. Graças a Deus. Eles é... É, Estocar Brasil. Que bênção. Muito forte isso aí. E graças a Deus veio só subindo de grau. Falam de uma equipe, outra equipe já me chamam e os caras já falam, ô, você tá parando em um lugar e eu, ó, onde meu filho tem mais eu vou. É isso mesmo, entendeu? Isso aí é Deus abençoando, né? Quer dizer, você vê que é uma pessoa profissional, mecânico profissional, mas que já tinha esse profissionalismo antes, mas a situação não andava. Ele falou, dava um passo pra frente, né, meu irmão? É, ele cinco passos pra trás. Sem Jesus é assim. Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, aí não tem negócio de passo pra trás, não, meu irmão. Quando Jesus entra, o passo é pra onde, meu querido? O passo é pra onde? Pra frente. É só pra frente. É só pra frente. O pessoal vive convidando ele pra ir pra outra equipe, pagar mais e, é claro, né, recebendo mais quem vai ficar na equipe anterior. Então, meu irmão, só vitória, então? Só vitória. Eu ia levar minha filha no médico, eu me lembro que um dia eu fui levar minha filha no médico, fui a pé, fui de ônibus, minha mulher, ir pra voltar pra casa, tinha passado o horário, não tinha como voltar mais, hein? A gente ficamos no ponto. Passou a viatura e me deu carona. Pegou carona na viatura? Carona na viatura pra ir pra casa. E hoje? Hoje não, hoje, graças a Deus. Tem o meu carro, tem a minha moto. Hoje tem carro, tem moto? Tem, tem a casa. Não tem que passar mais por essas humilhações, né, meu irmão? Graças a Deus. Ô, irmão, tem dinheiro que pague isso aí? Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Essa obra, Igreja Mundial do Poder de Deus, significa o que na tua vida? É tudo, é tudo. É uma bênção. Como é que você conheceu essa obra? Eu conheci através da televisão. Assistindo o programa? Assistindo o programa da televisão. Que maravilha, hein? E de lá pra cá mudou tudo na tua vida. Mudou tudo, graças a Deus. Vale a pena buscar esse Deus? Valeu, nossa, é tudo. Tá vendo, Brasil? Eu quero que você atente pra isso, meu irmão. Mudou tudo na vida dele. Mudou a história dele. Depois que ele passou a assistir o programa, conheceu essa obra, começou a frequentar, buscar, ele que era um passo pra frente e cinco passos pra trás. Hoje não tem negócio de passo pra trás. Hoje é tudo pra frente. Deus deu essa vitória pra ele. Quem te deu essas vitórias? Jesus. Quem tem te abençoado? Jesus. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá aí, ó. Abençoado pelo poder do nosso Deus. Oi, tô passando aqui para dar meu testemunho. O meu nome é Laísa. Eu moro aqui em São Bernardo, do Maranhão. Eu tô muito feliz porque Deus abriu uma porta na minha vida. Eu sou amiga de Deus. Eu sou desenhista fiel. E eu quero dizer também pra essas pessoas que estão assistindo, né, este vídeo. Venha socorrer a obra de Deus. Venha ser coluna dessa obra. Venha. Venha que Deus vai lhe prosperar. Deus vai lhe dar em dobro. Porque 70 reais. Eu tenho certeza que não vai lhe fazer falta. Engraçado. Parece que eu vi esse moço aqui um dia desse. Hein? Eu acho que eu vi esse rapazinho aí. Viu? Ele foi curado de lepra. Eu acho que eu dei um abraço nesse rapazinho. Dei um abraço mesmo. Ele ficou curado. Em nome de Jesus. Você é o que dele? Você viu isso em casa? Peraí. Filhinha, seu nome? Jaqueline. Filhinha. Você tá sorrindo hoje, né? É Jaqueline? Sim. Mas você tá emocionada, não tá? Tô. Você mora onde, filha? Eu moro no beira de Algo. Esse é seu filho? Sim. Você viu eu dando um abraço nele na televisão? Vi. Você viu? Vi. Seu coraçãozinho tava apertado, não tava? Demais. Tô até arrepiado, porque imagina que com a mãe passa, vendo o filho naquele estado. Ô, diretor, nós temos imagem desse dia, diretor. Coloca no começo, por favor. Solta lá. Escuta isso aí, igreja. Por favor. Esse menino tá chorando. Eu não posso mostrar o rosto dele. Esse menino tá chorando. Eu não posso mostrar. Aliás, já ameaçaram me prender se eu fizesse isso. Já disseram que se eu mostrar... Porque ele ainda está ferido com essa lepra, com essa doença. Disseram que se eu mostrar, mandou me prender, mandou vir atrás de mim, me algemar na frente de todo mundo. Mas eu vou dizer pra você. A senhora mora onde? Eu moro no Grajaú. Parque de Cocaia. A senhora promete trazer esse menino sábado que vem? Em nome de Jesus. Então sábado eu mostro ele curado aqui. Eu quero receber em nome de Jesus. Curado. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, meu pai. Sábado que vem eu mostro esse rapaz curado aqui. Eu não posso mostrar porque ele é menor de idade. Escreva isso, igreja. Grava você que não gosta de mim. Você da imprensa que não gosta de mim. Grava isso pra me desmascarar. Grava pra me desmascarar. De hoje a oito eu mostro esse rapaz curado aqui. Eu fui curado, apóstolo. De hoje a oito. As minhas mãos eram podres. E eu tô procurando quem tem coragem de fazer isso. Fecha os olhos. Sábado que vem você tá aqui curado. Pode sorrir. Congela aí, congela aí, congela aí. Congela, congela, congela. Eu vou pedir pra mãe tirar a camisa pra ele mostrar. Pode. Traz ela aí, irmã, por favor. Vem cá. Aí, pode ser. Aproxima mais. Que coisa, hein? Olha só, rapaz. Diferença, hein? É, rapaz, abençoado. É, rapaz, abençoado. Eu não vou parar Vou continuar Te adorando Deus O milagre Sou eu Sou eu Eu não vou parar Segura aí Jesus Segura os dois lados, minha filha Não é só um lado, não O lado de cá não tem jeito de parar, não Tem jeito de parar o de cá, diretor, também Ah, então tá parado já, né Que coisa, hein Ô mãe Você viu em casa, mãe? Não dá pra ser, né? Você viu? Vim Pra assistir Você acreditou que ele ia ficar com ela? Sim Benção Dói o coraçãozinho? Dói, né? Feito daquele jeito? Dói, porque ele ficou Três meses, assim Se coçando muito Os médicos falavam Falavam que era escabioso Era o remédio, alguma coisa? Mas não serviu de nada Era como passar água no corpo Porque quando ele era hora do banho Como é que era? Ele se coçava todo E chorava que ardia Ardia? Muito Adia muito, filho? Hein? Sim Sofriu, né? Quantos anos você tem? Onze Acabou o sofrimento, não acabou? Sim E nunca mais volta O preço é alto O preço é alto É As humilhações são muitas Nós somos tratados como se fôssemos bandidos Como se fôssemos nocivos à sociedade Se fizéssemos mal à sociedade É assim que somos tratados É assim Quando eu disse Sobre processo Sobre processo Você não tem ideia do que está acontecendo Mas eu pergunto Tem preço? Quando é que vale isso? O alívio A dor que esse rapaz sentia Que essa mamãe, essa vovó Essa família E a tendência É pior Vai Corçando Vai cortando Vai machucando E até Teve gente que eu abracei Que estava Da carne viva já Você deve ter visto isso aí Já na televisão Né? Você já assistia já O programa? Ela já assistia? Vez e conta Agora não é de vez e conta Não é? Agora não é de vez e conta Não é? Como é que é? Mãe, liga a TV Põe na iguê Pequenininho? É Mas já é abençoado Moça? Que bom Ele canta assim Vamos cantar Essa casa Sua casa Nós chegamos Prazer Irmão dele? Dois anos Dois anos? Dois anos Mas já é o pastor da família Hein? Dois anos? Dois anos Que maravilha Eu estou arrepiado É Arrepiado Meu prêmio é isso Pode dar a camisa pra ele, filha Esse é meu prêmio Meu galardão Mãe? Ver famílias Felizes Contentes Contentes Glorificando a Deus Muita gente Vai glorificar a Deus Por causa dessa família Abençoada Agora Sabia disso aí? Quem viu e quem vê Vai dizer glória a Deus É isso, filha? É isso que você fala todo dia? Todo dia que você levantar Você olha pro céu assim Qualquer lugar E fala glória a Deus Pela vida do meu filho, tá? Tá Glória a Deus Você tá feliz? Tô feliz, sim A obra é importante? Sempre foi Sempre foi, né, filha Isso é o começo das bênçãos Das vitórias, tá? Rapaz, você tá bonita, hein? Deus abençoe Quantos dias depois? Cinco Oi, aí Não deu nem Falei oito, hein? Rapaz, como eu erro Sabe, não é que eu sou Eu falei oito, meu filho Eu falei oito Cinco dias depois Já tava curado, rapaz Não falei oito Ela falou Cinco dias depois Já tava curado Glorifica de pegue Já, por favor É isso É isso Deus abençoe Vão em paz, tá? Eu me chamo Josefa Eu tô dando testemunho Que quando eu participei Do carnezinho Amigo de Deus As portas foram abertas Foram abertas Muitas bênçãos têm acontecido Na minha vida Entendeu? A obra da minha casa Estava amarrada Sempre queria fazer Não conseguia Agora Deus tá abrindo as portas A vida da minha família Já fui curada nessa obra Eu amo muito Sou apaixonada por essa obra Eu só vou sair Quando Deus me levar Eu agradeço E cada vez mais Quando eu paguei A primeira parcela A porta se abriu Eu paguei logo Duas de uma vez Porque a obra de Deus Tem que ser ajudada Ajude, gente Ajude Que vocês vão ser abençoadas Eu agradeço Em nome de Jesus Que um abraço E um beijo Para a aposta A aposta e a bispa Para todos Amém Qual o seu nome, filhinha? Quem disse que era câncer? Quem disse que era câncer? Aí a gente foi Chegou lá Pediu o ultrassom E fez o ultrassom E descobriu que ela estava com câncer na bexiga Meu Deus Aí fomos para Montes Claro Aí lá Fez a primeira cirurgia E voltou O câncer voltou? Voltou Voltou Meu pai Fornou a fazer a segunda cirurgia Com mais um ano Voltou de novo De novo? De novo E a gente buscando A aposta E quem falou que ele está curado? O médico Ah, você fez exame agora? Ele voltou Ele veio aqui Aí caiu Operava, operava Voltou Você apelou para o médico dos médicos? É, aposta A gente estava buscando Quem é o médico dos médicos? Jesus E ele curou? Curou E já fez exame? Aí ele foi em Montes Claro O doutor fez a cistoscopia nele E falou assim que a bexiga dele estava melhor do que a dele Hein? Quase o doutor pega a bexiga dele emprestado Não pode puxar preço, não? Você viu? A bexiga O doutor falou Está melhor do que a minha, falou? Melhor do que a dele O melhor Que maravilha O melhor urologista de Montes Claro Doutor Ricardo Gusmão Eu tenho que ir lá em Montes Claro Amém Montes Claro Eu estou levando uma visita lá, sabia? Amém Avisa lá que eu vou lá, tá? Lá é o hospital do câncer Aposta Ô, Jesus Só deu na causa, né? Nossa, irmã Gente definhando assim Mas eu vou lá orar, tá? Amém Vocês aceitam eu lá? É, eu, na verdade eu sou do Tamarandiba Vocês aceitam eu lá? Amém Glória a Deus Pode ir lá? Pode A região Só deve Deve? Deve Então eu vou lá E assim a aposta Fala pro prefeito Fala pro prefeito que eu vou lá Amém Arruma uma praça pra gente Vem cá dar um abraço, uma aposta Vai Vá 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 Dos exames, hein? Eles estão prosperando, aposta Aqui, aposta O Wilson Fernandes Aquilo ali é você? Sim, aposta Você é de angola? Sim Cabra é o que lá? Animal Você é um cabra bonitão, mas você está alinhado Você estava morrendo ali Você estava apurado hoje Glória a Deus Você nasceu de novo? Nasci de novo Você que hoje está inteiro Você estava morrendo ali Você estava bravo o negócio ali Estava sim, aposto Meu pai do céu Foi uma queda, foi um acidente? Acidente de carro Meu Deus Ali é o hospital, é? Sim O que os médicos falavam? Praticamente Dependia-se de Deus Porque eu tive que sofrer uma cirurgia E foi reduzido O pulmão A 60% O fígado a 60% O baço foi retirado na totalidade E o rim do lado esquerdo Quebrei 5 costelas do lado esquerdo E 3 do lado direito Para a honra e a glória de Deus Depois de 5 meses Eu já estava em Cuba Fui evacuado para Cuba Todos os órgãos voltaram ao normal O baço O baço, o rim Tudo de novo Tudo de novo Jesus É milagre? Eu sou um milagre Puxa É, você pode cantar mesmo E agora o milagre sou eu Quando você ouve essa música Lembra logo, né? Você mora onde? Em Luanda Em Luanda? Sim Foi reduzido o pulmão O pulmão está do mesmo tamanho Reduzido em 60% E demais órgãos E o órgão Eu não sou médico Mas eu sei Que o fígado Dependendo da situação Tem a capacidade de se regenerar Dependendo ainda Tem casos que o fígado não pode se regenerar Mas tem casos que ele consegue Mas outros órgãos Pulmão O rim também? O rim também Do lado esquerdo Eles se removeram na totalidade Voltou tudo ao normal Deus Deus pega um punhadinho de barro De terra Eu tive desvio na coluna Era para levar dois pines Deus não permitiu Que maravilha Leva o meu abraço Para a África amada Curada pela televisão O que disso? Glória a Deus, meu filho Curada pela televisão Glória a Deus De quem é isso aí? Aqui eu aposto Qual o seu nome, filhinha? Amanda É seu filho? É minha filha Sua filha E esse moço aí? Meu esposo Meu esposo dela É? Você mora onde, filho? Eu moro em São Bernal Aquelas fotos que eu estou vendo ali É, minha filha Escrito antes E o depois Qual era o estado dela? Ela nasceu O pulmão dela não tinha formado todo Ela nasceu prematuro O pulmão não havia sido formado Ou seja Ela não podia respirar Porque antes ela respirava pela mãe Pelos aparelhos Ela passou 30... Não, aparelho dentro da mãe? Não, não Depois que ela nasceu Antes respirava através da mãe Sim E depois Sem a mãe Sem a ligação com a mãe Como é que vai respirar Se não tem pulmão? São os aparelhos 37 dias na UTI Na verdade Na verdade Ela estava Sobre os aparelhos E o médico falava assim Para mim Ela está Respirando por causa dos aparelhos Se eu desligar Morre Ela morre Eu ficava no meu pensamento assim Porque eu assistia na televisão Você falando E eu ficava só repreendendo na minha mente Porque o inimigo não pode escutar a mente Não pode saber o que eles estão pensando E todos os dias Eu chegava no médico Para receber uma palavra boa Você repreendia na mente Porque o inimigo não pode Eu já falo em voz alta Para o inimigo escutar Eu gosto que o inimigo escuta Que ele está derrotado E que a glória do Senhor Se manifestará Eu já falo para o inimigo ouvir mesmo A glória do Senhor se manifestará Eu já ouvi conselho Esses dias eu ouvi Relativo a obra Aposto não fala desse jeito Vai lá no gabinete do fulano Vai no gabinete do ciclano Você ouviu o que eu falei no ar Não viu? Eu não vou em gabinete nenhum Não vou estender tapete Porque a obra de Deus Se Deus quiser Ele remove Quem ele quiser E abre Não vou em gabinete nenhum É isso, né? Então é para o inimigo escutar Mas tudo bem A mãezinha estava Com o coraçãozinho apertado É, eles só davam notícia ruim Ruim, ruim Tipo falando assim Para mim ter Não ter fé, sabe? Ou seja Só coisa ruim Não tinha jeito Aí eu pegava e falava Eles falavam Ai, o pulmão dela não está formado Que isso aqui Só colocava dificuldade Eu falei assim Eu creio num Deus Que ele pode formar tudo Ele pode dar o fôlego de vida Para minha filha E eu falava Senhor Manda o fôlego de vida Na minha filha Se o Senhor quiser O Senhor pode fazer Se o Senhor não quiser Seja feita a sua vontade Era assim Quando eu chegava à noite Em casa Eu Ligava Na televisão E ficava assistindo O Senhor E isso ia Aumentando a minha fé E quando eu chegava No hospital Era essa força Que eu tinha Eles falavam E minha filha ficou Com três criancinhas Quando ela chegou As três criancinhas Faleceu Mas para a glória de Deus A minha filha está aqui Para a honra e glória Do Senhor Jesus Aleluia Muito bom É difícil né Eu saia do serviço Cinco horas da tarde Todo dia Eu ia ficar com ela Na UTI Até nove e meia da noite Aí eu vim aqui Num domingo Desesperado Aí eu trouxe a foto dela E a bispa pegou A bispa falou pra mim Só a Crê Você crê em Deus E tá aqui ó O milagre É desse jeito Brasil Que acontece Qual é o seu nome querido? É Renata Hã? Meu nome é Renata Você tá chorando? Por que que esse povo Chora assim? Falaram pra mim já Alguém perguntou assim Por que que Na sua igreja Todo mundo chora? Falei Vai lá Pra você saber É de alegria Eu sei O sujeito O sujeito falou assim Lá no Belém do Pará O bispo botou um odó Lá com a minha foto Da bispo No meio da cidade Aí uma moça Passou e olhou Ó chorando Ó chorando Aí eu tô lá Fazendo a reunião Aí tinha uma moça chorando Assim Perto do altar Falei O que que foi Minha filha? Ela falou Não Porque hoje Eu descobri por que Que todo mundo chora Aqui Eu passava Vi o senhor na foto Falava Ó chorando Eu falei Por que que você chora? Eu falei Porque aqui Não tem jeito De não chorar Tá vendo? Antes de você falar Chamar os outros de chorão Você vem pra aqui Vem Se de repente Eu chorar Não vai pensar Que a tristeza Tomou conta de mim É que eu sinto A presença De alguém Em meu viver Eu não consigo Me controlar E é assim Que eu sinto Jesus O seu amor Invade o meu ser Amor Amor Assim Ninguém Tem Quando você É despejado De uma casa Com três Família Com três Crianças E aí Uma obreira Daqui Chamada Paula Que é amiga Da família Começou a orar Pra gente Porque nós tínhamos Quinze dias Pra procurar Essa casa E sair Conseguimos Em menos de Vinte e quatro horas Nós conseguimos Uma casa E eu falava Como que eu vou Pra uma casa Com valor alto Sendo que meu Valor de salário Não dá Ele três anos Desempregado Sem um registro Essa obreira Levou Pegou a bandeirinha E falou Você vai na fé Mesmo não tendo Condições pra isso Conseguimos mudar Com essa casa Sem dar nenhuma Entrada Praticamente Assim A moça Deu a chave Pra dar depois Eu arrumei Um emprego Onde eu ganho O dobro E ele E dele Deu três empregos Pra ele escolher Pra onde ele Quer ir Ô doido O diabo Levou Uma lapada Aí Eita Qual o seu nome Filho É Guilherme Guilherme Você confirma isso Isso Confirmo Tem que escolher Né Escolher Jesus é bom Jesus é bom Graças a Deus É maravilhoso Rapaz Foi Foi uma lapada Tras da outra Então Só pra complementar A obreira É daqui E ela é amiga Na família Então assim Foi usando a fé Porque eu tava Com a minha fé Praticamente Abalada Tava Tava Porque eu desespero Três crianças Mas agora você viu Como é que Deus responde Deus é tremendo Foi em tempo recorde Assim Foi em questão Tudo veio em três dias Após Tudo Sabe o que é Ganhar o dobro Eu concorri Numa empresa Com pessoas Que falavam inglês Que era doutorado Pois doze pessoas Pra uma vaga E eu trabalho De segunda Sexta Agora Doze pra uma vaga E além disso Pessoas com qualificações Que você não tem Não Só que elas não tem O poder De ser filho de Deus Como você tem Aí é que tá Vem cá Aí Jesus é maravilhoso Olha que alegria Rapaz Começou assim Escancarar né filho Começou Tava tudo fechado Três anos Sem arrumar emprego Nada Três anos Três anos Aí veio assim Escolhe É numa semana Veio os três Uma vez Isso é receber Poder De ser filho de Deus Sabia né Desse jeito Vai lá filhinha Leva pra ela Tchau filhinha Dê glória a Deus Glória a Deus Você tá feliz? Muito feliz Vem Brasil pra cá Vem Brasil pra cá Que aqui tem um poder Muito grande De fé Não chega Você faz o discurso Campeão Vencedor Deus Amaz Tô em seu rosto Campeão Vencedor Essa fé Que te vai Vem Brasil Te vai Vem Brasil Ei Deus Poderoso Qual o nome da senhora Maria Pereira Maria Pereira A senhora veio de onde? Mora onde? De Veleiros Mora aqui perto De Veleiros Não tem bairro não? Qual o nome do bairro? Socorro Socorro Pronto É só isso que eu tô perguntando Socorro A senhora Socorro foi que houve? Eu A senhora quer que socorra a senhora? É isso? Sim Eu há dois anos que eu estava desempregada E pela idade ninguém me dava mais trabalho pra ser cozinheira A senhora tem quantos anos? 74 Estava dois anos desempregada? Sim A senhora procurava emprego? Sim E ninguém dava emprego pra senhora? Porque eu sou cozinheira há 50 anos Mas ninguém queria dar mais por causa da idade, né? Sempre dá cuidados Aí eu fiz um voto Almoço e umas mesas Além das marmitex Que já... Atende também no local agora? Também Também Então não é somente para servir entrega Atende também no local? Sim E está cheio lá Graças a Deus Não está faltando? Nada Que benção, hein? Pessoa investe e não faz falta Pelo contrário, está aí, ó Deus manda muito mais para a honra e glória de Deus Esse amigo de Deus a senhora tem contribuindo com quanto cada mês? 70 reais? Eu estou... Paguei uma parcela por mês Agora eu quero pagar por semana Eu creio no meu Deus A vitória é sua em nome de Jesus Quem te deu essa vitória? Deus Diga glória a Deus Glória a Deus E a igreja mais uma vez glorifica o nome do Senhor Jesus Esse rapaz aí é você? É eu Você era parente dele? Eu sou esposa dele Hã? Sua esposa Ele estava ruim, ele não estava? Estava Ele foi cortar madeira para a cavoeira e o pau caiu na cabeça dele Jesus O médico deu seis meses para ele sair do hospital Mas com Deus dessa igreja, ele saiu com 13 dias Jesus Glória a Deus O médico falou Ele era para ter morrido esse homem É, o médico falou que ele ia tomar o remédio o resto da vida Ou ficar louco Mas graças a Deus não aconteceu nada Dirige, trabalha Ele não é doido então? Não Você não é doido, não? Ficou até esperto É? Ficou mais esperto ainda Essas fotos aí, o que significa isso aí, pastor? Isso aí, pastor É a posada Que essa posada ficou 15 anos Amarrada Sem eu poder pegar a escritura dela Puxa Depois que eu peguei esse carnezinho aqui Com três meses Eu peguei a escritura E comprei a caminhonete Uai Só pegou assim que lançou então Né? Graças a Deus Porque não tem muito tempo não Amigo de Deus Não, três meses Tem a caminhonete Tem dois meses que eu comprei A escritura Mesmo, tudo na semana É uma chave Uma chave Tudo na semana Aconteceu Não sei como aconteceu Mas aconteceu Não sei como Na verdade Foi Deus Porque eu tava sem dinheiro Pode ser o que? Deus Esse carnezinho é uma chave então É A porta se abre Se abre Se é a justiça da Jair Não, não é? Eu tô vendo Se você fez reunião com um ali Fez outra aqui Né? Mas se tiver Manda esperar Quer dizer que Deus tocou então Tocou E a história mudou Mudou Quer dizer Não é só milagre de cura Não, de livramento Financeiro também Também Diga glória a Deus Glória a Deus Você tem certeza que não é doido? Não é não Vem cá Me dá um abraço Amém Vem cá, filhinho E aí? Que bênção, hein? Ele nasceu de novo, hein? De novo De novo Hein? A Deus agora E ele não ficou doido? Não Ficou esperto Ficou mais abençoado ainda Levou um sacode Jesus Jesus Segura aqui Sangue Tu batu com o teu lado Isso aí É claro O que o casal Cujo marido ali Era pra estar morto Está conquistando Depois disso aí Isso aqui é só uma sementinha Só o começo, né filhinha? Não é isso? Quero aposar ela cheia Não é isso? É isso Então tá bom Eu vou te pensar Eu apareço por lá Tchau Deus abençoa aí Muito bem Nós vamos falar sobre ele É visto Não se revela no evangelho Poxa, mas eu não faço mal pra ninguém O que eu fiz pra sofrer tanto Enfim, eu poderia citar Há vários casos aqui Bons pais que, bons pais que não estão tendo, né? O retorno dos filhos Ou seja, pais que se dedicaram pra dar uma educação pros filhos Gastou e às vezes ainda vem gastando dinheiro com escolas, com boas escolas E o filho se tornou um viciado, um drogado, enfim São várias situações Eu queria só chamar a atenção pra você olhar pra sua situação e dizer o seguinte Você se sente injustiçado? Você acha que o que está acontecendo na sua vida é injustiça? Pois bem, eu concordo, eu acredito que muita injustiça existe nesse mundo Pode o patrão ser injusto, pode o marido, a esposa, o filho, o amigo Mas Deus é justo E está aqui na Bíblia Que a justiça de Deus se revela no Evangelho Quando se fala em revelar, a gente lembra de antigamente Quando tirava foto, você lembra? Aquela foto, eu mesmo já tirei Quando eu era menino, no Lambi Lambi Que você tinha que tirar foto Quando você via foto, você não via nada, estava tudo escuro E você precisava levar pra revelar Hoje a tecnologia, né? Hoje é tudo digital Então não há mais necessidade disso Mas dependendo da máquina, lembra da Kodak? Estou até fazendo uma propaganda A Polaroid, lembrei Você tirava foto do escudo, daqui a pouco começa a aparecer Então, o que é revelar? Revelar é algo que está oculto Que as pessoas não estão enxergando Você está aí vivendo uma injustiça Mas Deus quer revelar a justiça dele A bondade dele, o poder dele A prosperidade, a vida com abundância Tudo aquilo que ele prometeu Mas como isso vai se revelar? Isso é revelado através do Evangelho Tem gente que às vezes não entende porque a gente convida ela pra vir na igreja Você quer que a justiça de Deus se revele aí na sua casa? Sem você fazer nada? Está aqui na Bíblia Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho Ou seja, através do Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá pela fé É de fé em fé Na vida a gente aprende que as coisas acontecem passo a passo Ah, tem que ser degrau por degrau Então, com Deus Esse passo a passo E esse degrau por degrau É exatamente de fé em fé É O justo viverá pela fé Olha, eu vou falar uma coisa Que talvez você não ache muito agradável Mas Eu estou aqui pra falar a verdade pra você Cada um tem a vida que merece Aí de repente você diz Poxa, bicho Mas assim o senhor está me ofendendo Que eu estou sofrendo Quando eu digo que merece Porque Você pode ficar passivo diante dessa situação Você pode mudar essa situação Se você buscar Deus É verdade Aqui diz que o justo viverá pela fé Por exemplo Você vive com quanto? Financeiramente falando Cada um vive com a sua renda Com o seu salário Se você ganhar dois mil Você tem que viver com dois mil Você vai querer viver com quatro? Como? Se você ganhar dez mil Você vive com dez Quem ganha cinquenta Vive com cinquenta E tem gente que o que ela ganha Não dá nem pra viver direito A mesma coisa é a fé Está aqui O justo viverá pela fé Ou seja Pela sua fé Você sai dessa situação Que você está financeira Pela sua fé Você é curado Pela sua fé Seu marido retorna pra casa Pela sua fé Deus abre portas pra você Salva o seu casamento Liberta o seu filho Você quer conhecer mais A respeito da fé? Quer a nossa ajuda na fé? Então eu quero convidar você Pra estar conosco Nesse domingo Na nossa sede em Macaé Rua Teixeira de Gouveia Número 1254 No centro E através da pregação do evangelho Através da fé E nós estaremos levantando O nosso clamor Porque há uma fé Em Deus Deus vai tocar na sua vida E vai fazer o que ele tem feito Na vida De tantas pessoas Às oito da manhã especialmente Depois às três da tarde E retornando Às dezoito horas Vou repetir o endereço Rua Teixeira de Gouveia Número 1254 No centro De Macaé Vamos agora acompanhar mais um intervalo E quando eu voltar Eu já volto Orando Intercedendo a Deus Em seu favor Eu vou lançar pro Brasil inteiro Um propósito especial Dos 153 Uma das ofertas mais abençoadas Desse ministério No suor do teu rosto Você comerás o seu pão Saia da estagnação Da miséria Das dívidas Tome um posicionamento de fé Deus tem abundância Para a sua vida Prosperidade Sua atitude Será a rede Que você irá lançar O suor do seu rosto Irá clamar por você E você e seus companheiros Joguem azeite para pescar Ah, mestre Trabalhamos muito durante a noite toda E não conseguimos pescar nada Mas já que o senhor está mandando Eu vou jogar as redes É hora de lançar a rede Nesse mês de novembro Vai acontecer na sua vida O que jamais aconteceu Eu quero Eu não quero mais 300 Eu quero um milhão de pessoas participando Um milhão de pessoas participando Se você não tem fé para fazer Faça pela minha fé E você vai dizer o resultado Tinha uma dívida ali no banco Aposto de 17 mil reais Passava de 17 mil reais Todo dia o banco me ligando 24 horas por dia Aí o meu filho falou assim Papai, você não vai pegar o peixinho? 153, não é isso? É, isso Aí o meu filho falou assim Papai, você não vai pegar o peixinho? Eu falei assim Filho, papai está com muita dívida Aí papai... Mas aí que tem que pegar Aí que tem que tomar posse Aí que tem que ensinar para vocês Aí ele falou assim Aí ele falou assim Papai, você não acredita no Deus do aporte não? Aí eu falei assim É claro que acredita Ele falou assim Se ele está falando que vai acontecer um milagre na sua vida Então vai acontecer um milagre na sua vida Aí o meu filho falou assim O Davi Aí aposta Eu fui no banco Eu lembrei do que meu filho tinha falado para mim Se o aporte falou que vai acontecer um milagre na sua vida Vai acontecer um milagre na sua vida Foi aí Eu peguei Fechei o olho e fiquei pensando Meu Deus Se ele falasse 153 reais Eu pagaria essa dívida agora Aí o moço foi lá e chamou outro cara Mexeu lá e foi lá dentro Voltou e chamou outro cara na tela A gerente falou assim O senhor consegue 159 reais Agora? Eu falei assim Para pagar a dívida? Ela falou assim É, se o senhor tiver 159 reais O senhor paga a sua dívida agora 17.500 e alguma coisa 17.000 Tome posse da palavra E você irá conquistar com o suor do seu rosto No mês da prosperidade Todos que lançarem suas redes dos 153 Irão receber gratuitamente em casa Através dos correios A toalhinha de rosto Ceto uma benção E prepara a toalha Em todos os estados e países Que nós vamos entregar para cada uma dessas pessoas Ligue para a central de informações Firme seu propósito com Deus Igreja mundial do poder de Deus A mão de Deus está aqui Prepare seu coração Seu copo com água É momento de falarmos com Deus Lembrando que a oração é o elo que nos une a Deus Através dela Nos aproximamos do Criador E apresentamos para ele nossas lutas Lágrimas Sonhos Nossas frustrações Preocupações Nosso medo Nossas conquistas Nossas famílias Nosso dia a dia Nossa adoração Nosso louvor E através dela Nos sentimos mais confiantes em Deus Alcançando o impossível E para que ele possa trazer paz aos nossos corações É momento da oração Vamos falar com Deus Ó Deus maravilhoso Nós te louvamos E te agradecemos Pai Por estarmos na tua presença Por termos a nossa fé despertada E sabermos que existe um Deus Que na verdade não é um Mas é o único Deus Que atende o nosso clamor Que ouve a oração Do rico Ou do pobre Do negro Ou do branco Do jovem Ou do idoso O Senhor ouve o clamor De todos aqueles Que apresentarem uma fé A verdade é que quando a pessoa clama Esses que oram conosco É porque já existe uma fé No coração Então Deus Que o Senhor venha se revelar Através da tua presença Arrancando essa dor Arrancando essa enfermidade Tirando essa angústia Tirando essa opressão Abrindo os caminhos E dando sinais De que se esta pessoa Buscar o Senhor Coisas maiores irão acontecer Meu Deus Alcança todos que oram conosco Consagre esse copo com água E que ao beber dessa água A virtude do Senhor Se revele Se manifeste Abençoando A todos Em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Que todos que creem Digam amém E graças a Deus Amém Vamos beber do copo com água Graças a Deus É isso aí O Senhor Jesus Quando as pessoas Viam até Ele Não dava para Ele Fazer tudo De uma vez só Na vida das pessoas Ele atendia A necessidade na hora A pessoa estava doente A pessoa era cega A pessoa não podia andar E depois Ele deixava Uma palavra E um exemplo E aqueles Que guardassem Essa palavra E seguissem Esse exemplo E que seguiram Certamente tiveram Uma vida Estendidamente Abençoada Porque uma coisa É você ser abençoado na hora Outra coisa é você Ser sempre abençoado Por exemplo Aquela mulher A Maria Madalena Que foi pega Em flagrante A do Dério Na hora ela escapou Ela não foi apedrejada Só que Jesus disse para ela Vai e não peques mais Esse foi o segredo Ela teve uma vida Abençoada Estendidamente Ou seja Ela guardou Aquela palavra no coração E praticou Essa palavra Durante toda a sua vida E foi uma mulher De Deus Eu acredito Que você já teve Uma experiência Com Deus agora Através dessa oração Mas você pode ter maiores Vem até nós Eu te aguardo Na nossa sede Macaé Da Igreja Mundial Do Poder de Deus Teixeira de Gouveia Número 1254 No centro Nesse domingo Às 8 Especialmente Às 15 Ou às 18 horas Deixo aqui meu forte abraço Que Deus abençoe a todos E até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto